Da estrada das árvores, avista-se Marvão. É aqui no Alto Alentejo que mora desde 2017 a última escultura pública de João Cotileiro. É um bom exemplo da marca que o escultor tem deixado por vários pontos do país e do mundo. Nem sempre consensual, algumas vezes polémica. Nunca tanto como no caso do rei menino Sebastião, instalado em lagos desde 1973, para muitos um pronúncio do fim da ditadura. A Direção Regional de Cultura do Alentejo decidiu contar a história de cinco décadas da obra em espaço público de João Cotileiro na exposição A Pedra Não Espera. Faz muito sentido para nós marcarmos estes 50 anos da obra pública de João Cotileiro, até porque chegamos a uma altura em que o João também fez a proposta de entregar a casa, entregar o ateliê ao Estado. E, portanto, esta é uma das coleções que faz parte, precisamente, do espólio que o João propõe entregar ao Estado. E, portanto, nada melhor do que arrancarmos com esta primeira exposição. No Museu de Évora estão mais de 60 maquetas, o inevitável Sebastião e Afonso Henriques, Camões e tantas obras de arte em ponto pequeno, espécie de legos de pedra. E ainda a outra obra polémica, o Monumento ao 25 de Abril. No Parque Eduardo VII, em Lisboa, cantou-se a grândula no dia da inauguração da que é talvez a mais importante obra de Cotileiro. O Jardim de Pedra da Casa de Évora, autêntico museu ao ar livre, é quase uma viagem por uma carreira que começou ainda adolescente e que veio a afirmar-se nos anos 60, quando elegeu a Pedra Margone como material. Um canteiro que foi fazer um trabalho na minha casa e, ao fim de semana, deixou lá a máquina. E eu fui brincar. É como deixar uma moto ao pé de um pudo durante um fim de semana. E eu posso montar nela e começar a fazer umas voltinhas. No ateliê, as máquinas calaram-se há cerca de um ano quando a doença pulmonar se tornou maior do que a vontade. Tenho desenhado. O desenho é o princípio de tudo, não é? É, mas isso sempre desenhei. Não mudei por estar assim. Continuei a fazer desenhos e deixei de cortar pedra. Não é preciso recuar muito no tempo para observarmos o homem no seu labirinto criativo em Évora, cidade que escolheu para viver e onde estão bem presentes as marcas que foi semeando na paisagem. Em 2016, decidiu doar o espólio e a casa ao Estado português, que dois anos passados ainda não aceitou a doação. Imagino que isso para si seja um bocado... É chato. Porque quer dizer, se está a dar a sua obra, o seu espólio, as suas coisas ao Estado português e não se aceita por quê? Por dinheiro, não é? Não. Não, 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 não. Então é o quê? É como o Afonso V. Dá-lhe a pena descobrir a América ou não? Se calhar não vale, não é? É obra da sua vida neste momento? A casa ateliê? Não, a obra da vida foram as pedras que cortei. De uma forma ou de outra, a casa ateliê João Cotileiro vai ser uma realidade. Mas enquanto tal não acontece, o antigo convento de Sombento de Castris, futuro polo cultural da região, é já abrigo das flores para Meipolthorpe. O espaço deverá abrir ao público em 2019. Até lá, quem sabe, o Estado encontra a fórmula mágica para aceitar o espólio do mais reconhecido escultor português. Obrigado.